A coleta seletiva está completando seis meses, ou agora no mês de junho, em Araçatuba. É uma iniciativa que gera renda para famílias de uma cooperativa e ainda preserva o meio ambiente. Mas nem tudo é motivo de comemoração, tem muita gente que não está acostumada e não está separando o material que pode ser reaproveitado. Um som inconfundível é a coleta seletiva passando na porta de casa. E desde dezembro do ano passado, o caminhão está percorrendo todos os bairros de Araçatuba para recolher o lixo reciclável. Em geral, é possível reciclar papéis, vidros, plásticos e metais. A população precisa se preocupar apenas em separar o lixo seco do orgânico. Todos os papéis, saquinho que desocupo, todo saquinho que vem com pão, todo saquinho que eu vejo que não ocupo, eu já tenho minha sacola para me guardar para depois ir para o saco do reciclável. A família de Aparecida foi uma das primeiras do bairro a separar o lixo reciclável em casa. Toda a população recolhesse a reciclável, separasse, a cidade manteria mais limpa, porque tudo que é prástico, tudo que vai para as águas, tudo estraga a natureza, acaba com a natureza. A Aparecida está certa. A expansão da coleta seletiva para toda a cidade está desafogando o acúmulo de lixo no aterro sanitário. Eu acho que essa é uma das principais funções para alongar a vida útil do nosso aterro de lixo doméstico. Através da coleta seletiva é um contribuinte formidável e decisivo. Tem a coleta pelo caminhão e tem também a possibilidade de deixar os recicláveis em diversos ecopontos, como este, espalhados pela cidade. Além do material reciclável, também são recolhidas pilhas, lâmpadas e baterias de celular. Tudo o que é recolhido na cidade vem parar aqui, nesta cooperativa que funciona dentro do aterro sanitário aqui de Aracatuba. Elas separam tudo aquilo que pode ser reciclado. Cerca de 25 famílias tiram o sustento de casa a partir desse material. Nós... depende disso aqui. Ajuda muita família, nós e as outras da ediceira. Nós ganha o pão de cada dia aqui. O desafio agora é ampliar a quantidade de material coletado. É que no início do ano eram recolhidas em média 200 toneladas de materiais recicláveis por mês. Mas atualmente esse número não passa de 180 toneladas. Nós estamos preocupados com isso e vamos retomar, vamos rever a questão da divulgação, do chamamento da população para que faça a separação desses resíduos, para que a gente volte às 200 toneladas e assim nós consigamos dar uma vida maior ao nosso aterro.